Música Sim, mais um dia aqui com lendo comentários, respondendo perguntas e afins Antes de irmos adiante aí, um aviso muito importante Você está vendo essas duas camisetas aqui? Sim, elas já estão disponíveis E essa daqui também já está disponível lá no site da loja Rig on Fire As camisetas aqui mais uma vez e essa camiseta maravilhosa do Heavy Droids Outra coisa muito importante, esse bundle aqui com camiseta, CD, adesivo e card autografado da Solar Guitars Só 30 kits, esse pack, esse bundle está disponível Acabou, acabou, tá? Já deve ter uns 20 só porque eu coloquei isso na sexta-feira no ar Então já vendeu uns 10, então dá um pulo lá se você está afim de pegar esse bundle E pôr a mão com um preço super legal nesse kit inteiro aí É isso aí, vamos para uma coisa que há muito tempo não falamos O que está bombando? Bom, algumas coisas bombaram aí nas últimas semanas Uma das coisas foi que o Johnny Depp vai entrar numa turnê aí em outubro com o Jeff Beck Bom, é isso aí, o cara parece que tem um disco que ele fez em colaboração com o Jeff Beck É... né... enfim, Jeff Beck Johnny Depp Outra notícia muito importante, a Fulltone fechou as portas Sim, o fabricante do OCD, esse pedal espetacular aqui que a gente tem Todo mundo tem esse pedal, é um pedal lindo, maravilhoso, serve para várias coisas Tem um tipo muito bonito, enfim, entre outros pedais maravilhosos que a Fulltone já fez E muita gente me perguntou aí sobre o fechamento da Fulltone E é uma notícia que bombou nessa semana, realmente, né? Os caras fecharam as portas Por que que os caras fecharam as portas? Porque, dois motivos, na minha opinião particular A opinião particular, apesar de que muitos compartilham da mesma opinião que eu Número um, o cara não está mais afim, né? Número dois, por que que ele não está mais afim? Isso é a minha opinião, tá? Porque ele é um puta de um cuzão O Michael, o Mike Fuller, já é conhecido por ser um ser humano não muito ok É meio triste, né? Porque quando a gente gosta de uma marca ou gosta de um artista E a gente descobre que o cara é um pau no cu A gente fica meio deprê Mas a minha opinião é que o cara é um pau no cu, entendeu? O cara já falou umas merda aí um tempo atrás Mas esse maior problema é o jeito que o cara vem nessa nova era Trabalhando dentro da empresa dele Cara, ele reclama na carta que ele fez aberta Que não dá pra, na América de hoje, você fazer lucro Tendo uma empresa igual a dele Não é verdade Não é verdade Hoje eu tenho uma empresa de pedal e isso não é verdade É uma questão de approach É uma questão de como você enxerga o mercado Como é que... É aquele negócio, ainda de novo Aquele velho papo de cabeça de gente velha Pensando no mercado novo Ele não faliu, ele simplesmente tirou o time de campo Comprou um estúdio em Nashville com a mulher dele Enfim, o único problema são as pessoas que trabalhavam pra ele Que vão tomar na tarraqueta, né? Ficaram aí na rua da amargura O cara saiu fora do esquema Meio que falando que não dá pra fazer dinheiro nos dias de hoje É muito difícil você fazer dinheiro com isso aqui O cara resolveu fazer uma réplica do delay de fita magnética Que custa uma fortuna pra produzir Que custa uma fortuna pra comprar Pra quem tem que comprar E pra quê? Pô, os delays de fita magnética são maravilhosos? São? Eles têm um lugar na história? Sim, tem Quem que vai comprar isso, cara? Principalmente pra levar pra uma turnê Quem que... Sabe? Então assim, realmente fica difícil fazer lucro com esse tipo de cabeça Né? Quando você tem um monte de pedal digital de delay Que faz uma réplica, desculpa Exatamente igual de um delay de fita magnética Nem estude mais se usa esse tipo de coisa Se usa esses plug-ins Quando estou me referindo a delay de fita magnética, né? Não é uma coisa insubstituível Vem de longe Então assim, cara Realmente você investir nesse tipo de produto Não só nesse tipo de produto Ele vem investindo nesse tipo de coisa caríssima E que tem um público extremamente restrito Faz algum tempo Então o cara não tá afim mais de... Essa é a cabeça dele, né? Ele acha que tem que fazer delay de fita Vai nessa, então Agora vamos ler perguntas e comentários dos malditos, miseráveis, tocadores de guitarra Começamos com quem? Começamos com o Bozolan Music Poderia me fazer um favor? Sempre tive a curiosidade de ligar dois Tube Screaming Screaming? Um empurrando o outro Você já fez isso? Já fiz nesse vídeo que tá aparecendo aqui em algum lugar Na verdade eu ligo cinco Tube Screamers de uma vez e faço algumas experiências Apesar que a experiência dele era pra fazer o que o Andy Snipp fez num disco Que eu não lembro agora de que banda foi Que ele pôs cinco Tube Screamers na frente de um Dual Rect Fire limpo E conseguiu um som de distorção matador Como se fosse vários estágios de ganho Mas eu meio que já fiz Mas dá pra fazer de novo Fica bacana, viu? Ariosto Fabrício da Silva diz Cara, sei que não tem nada a ver com o vídeo Mas sempre reparei isso Que o seu som clean é horroroso Eu sei que talvez, como você só use drive e distorção Talvez o clean não seja tão importante pra você Mas acredito que existe um público que usa bastante o clean Principalmente no nordeste do Brasil Cara, eu já fiz vídeos de som limpo Você tá se referindo ao som limpo que eu uso pra fazer demonstração de pedal Quando eu estou mostrando É um comentário além de ser um pouco deselegante E um pouco rude É meio que demonstra um pouco Uma pitada de imbecilidade Porque eu estou fazendo uma demonstração aqui Principalmente ao vídeo que você se referiu De pedais de distorção E eu acertei o canal limpo do Ampli Pra ele soar bem com os pedais de distorção Se tivesse que usar um som limpo Como aparece aqui nesse vídeo Se você ouviu os sons limpos dos meus álbuns Você vai ver que você falou merda Matheus Kiss diz O modo cream deixa o timbre muito similar ao Blue Saraceno no álbum Hair Picking Aí, gosto de gente que tem um ouvido apurado, inteligente Mano, exatamente ficou esse clima Se você não assistiu esse vídeo É o vídeo que tá aparecendo aqui Que eu usei o Rage Master da Tony Hink Que tem três vozes diferentes de boost E a primeira voz que ele faz do cream Não queen A voz do Eric Clapton Obviamente que ele não tá tentando ficar igualzinha Só uma referência O som fica bem fuzzy Mas fica muito bacana e muito elegante Dá um pulo lá, assista esse vídeo Que esse pedaço é bem legal Matheus Moraes diz Cara, eu nunca ouvi falar que o Eric Clapton tocou no Queen Fui até no Google agora pesquisar e não achei nada Quando eu falei cream Cream É a banda que o Eric A primeira banda, se não me engano, que o Eric Clapton tocou, né? Ou foi o Aardbirds? Eu não lembro Mas cream É a banda que o Eric Clapton tocou Cream Cream Guilherme Barcelos diz Silas, qual a série e documentário do Randy Rhoads? Valeu até quinta Cara, qual o nome das duas? Não é uma série de documentário É um documentário da Está no Prime Video O nome do documentário é Reflections of a Guitar Icon Reflexões de um ícone da guitarra É o nome do documentário É um documentário bem bacana Bem bacana mesmo Apesar de, tipo, a impressão que eu tive é que faltou a autorização do Oz e de outras pessoas Para liberar mais músicas e mais imagens do Randy Rhoads tocando O que é triste, mas ainda assim o documentário é muito bom Carlos Daniel diz Fala sobre o que aconteceu com o Roberto Barros Cara, para quem não sabe, o Roberto Barros é o guitarrista que está tocando com o... Como é que é o nome dele? Com o Edu Falaski Se o Edu Falaski, ele só falaria... O lance é o seguinte, sai um vídeo aí, alguém filmou com o celular e o cara deu uma engasopada, errou Todo ser humano erra Cara, ele virou uma polêmica meio idiota Porque o que acontece? Ele foi vítima disso porque existe uma rixa entre a galera do... Os fãs do Angra e os fãs do Edu Falaski E aí, essa galera que não gosta do Edu Falaski Resolveu pichar o cara porque o cara deu uma errada Tipo assim, todo mundo erra, cara Eu tive agora no Brasil Fiz uma turnê de oito, nove datas Eu toquei a música do meu disco novo, meu single novo Heavy Droids Mais de nove vezes, não errei nenhuma vez Aí eu fui no Myconomy lá, do Amplifica, do meu amigo Rafael Bittencourt Cheguei lá, ele pediu pra eu tocar a música E eu tava num clima... Simplesmente esqueci, cara Errei, acho que mais do que a metade na música Foi horrível, foi terrível Inclusive a gente comenta, eu mandei mal demais, cara Então assim, se você olhar os outros vídeos que tem na internet De eu tocando essa música aí ao vivo Tá redondinho Então assim, cara Isso é uma coisa que acontece Número um Número dois O cara é um guitarrista ponto fora da curva Principalmente tecnicamente falando O cara é um absurdo, né Tem até apelido de ciborgue, tem uma técnica mortal, cara Eu acho que isso daí, ó É uma puta dor de cotovelo seguida de rixa de banda E esse linchamento virtual aí é uma coisa asquerosa, né, cara É, meu, não tem adjetivo pra falar disso O cara ficou bem chateado porque teve uma galera que foi bem cruel Assim, meu, o cara merece um prêmio por aguentar essa exceção de saco E merece um prêmio por ser o guitarrista que ele é Então assim, cara É bem, bem pequeno É bem pobreza de espírito isso daí E tem muito mais a ver com a rixa que tem entre as duas bandas Do que os caras apontarem o dedo pro cara, pro cara errou ou não Porque todo mundo sabe que o cara, ué, o cara errou, qual o problema, cara? Meu, olha o histórico do cara Olha as coisas que o cara já tocou Vai ver o cara tocando ao vivo Não é um animal, cara O cara é um monstro tocando Aí o cara tá num dia ruim ali Ou dá um branco Porque acontece Como eu acabei de falar aí Deu o meu exemplo O que mais que eu posso falar? Um bando de imbecil Salve aí, Roberto Força É nóis Bom, meus amigos Essas foram as perguntas e os comentários aí dessa semana Espetacular aí Que tivemos algumas pessoas com comentários marotos Mas enfim, é a vida, não é? Bom, gente Se você gostou do vídeo, deixa um like Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike Simples assim Agora, se você quiser que esse canal Traz informações relevantes para a sua vida Você vai se inscrever nele Mas se você se inscrever Não esqueça de apertar o sininho Pra você receber as notificações Que vocês vão entrar no ar Me acompanha aqui nessas redes sociais E é isso aí Não esqueça de passar lá na loja Região Fire Dá um pulo e comprar Camisetas do Heavy Droids E do Região Fire CDs, adesivos Várias coisas lá E tem esse bando espetacular Por um preço Maravilhoso Bom final de qualquer coisa Porque eu não sei que dia Que você está assistindo isso Pode ser no domingo Pode ser na segunda Pode ser na terça Pode ser à noite Na madrugada E é isso aí Beijo, fui Paísimoric노래 Dima você é isso aí Por que você for E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí É isso aí E é isso aí